Música Não consentem os deuses mais que vida E enquanto bato sangue em nossas fontes Adeus até um dia, malvita e corrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia De efeito, de alegria, de paz e de harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Há defratos do meu ouvido, vindas de boca nenhuma De alguém longe deste sítio que eu não volto a ver nunca Não sei lidar com perdas, parece não sentir nenhuma Como se o ar quente não subisse do chão até à minha cúpula Alguma coisa me diz que isto pode soar a desculpa Por não ser forte que baste para suportar o peso da culpa Dispenso que isso aconteça e que esta vez esteja a última Porque sempre que eu digo sempre, alguém diz quase sempre, nunca Pelo caminho dos anos e na harmonia e desinteresse Que às vezes pergunto se alguém anda num diferente deste que eu percorro Não posso viver sozinho no jogo Onde o nosso sucesso depende do pouco, o sucesso dos outros Porque que as coisas são como são e não como deviam ser E as pessoas fazem escolhas que não deviam fazer o tempo É algo tão confuso e violento Que me vai deixando mais velho e mais novo Quando eu penso Não quero não ter de enfrentar as coisas que eu mais temo Receio mais o medo do que as coisas que dão medo Não tremo porque não sou homem mas sim porque penso e me sinto capaz de prever o rumo dos acontecimentos Portanto, por mais que insistam tanto em pedir Não adianta quanto temos tanto quanto que nos possa impedir E nunca mais quero ficar, nunca mais quero fugir Se um dia tiver que voltar, aprendo a saber partir Adeus até um dia, maldita hipocrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia Que é feito da alegria, da paz e da harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Adeus até ao dia, maldita hipocrisia Tu és razão pela qual o mundo perdeu magia Que é feito da alegria, da paz e da harmonia Estou cansado destas vozes de demagogia Não quero mais deixar inércia e apoderar-se de mim Tão pouco ouvir falsas profecias sobre os dias do fim Procuro sempre ser sim ou não e nunca assim assim Sem trampolim passei barreiras como o muro de Berlim Não comerei vacas como um bom cidadão de bombainho Não quero ouro, não quero diamantes, não quero marfim Procuro autonomia e isolar-me da anomalia Do sistema que nos guia, distante do que devia Quero a destruição e a sua fonte para lá da linha do horizonte E não quero que sobre quem conte quando odio saltar da ponte Não quero uma verdade que esconde, ocultando a face do pormenor Pois desejo vê-lo em céu aberto como se fosse a ursa maior Sigo os astros como o Gaspar, Baltazar ou o Belchior Sensato como Salomão, serei sanção não imperador Procuro um pouco de espaço no espaço não conquistá-lo Estou cansado desta esposa dentro de uma logia Não consentem os deuses mais que a vida E à sorte deixo e as suas leis Verso, verso Que quando é alto e rege o pensamento Subdita a frase o busca E o escravo rito o serve sollagem Não per mostrar que verdade Era vern homem E a certa razão Segunda 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 Engo Diga Segunda